Bom dia! Vamos lidar com os cavalos hoje? E também eu vi esse comentário aqui da Maria... Maria Eduarda... Não, Maria Vitória, que me intrigou um pouco e eu quero responder, tá? Tem esse e também tinha uns outros que eu não vou lembrar o nome, mas eu lembro que foi falado, né? Se eu achar de volta, eu deixo aí no vídeo. Mas enfim, amanhecendo agora, vamos alimentar os pocotôncios então, né? Gente, a gente tá arrumando o estábulo da Chiara, deixa eu mostrar pra vocês ali. Ó, olha lá! Eles não estão podendo entrar aqui dentro, né? Os dois... Olha lá, madame! Oi, madame! Não estão podendo entrar aqui dentro porque o concreto tá secando pra gente fazer a porteira da cocheira dela mais elaborada, né? Porque tava muito ruim, ela tava quebrando toda hora. Então vai ficar bem melhor e a gente, quando quiser deixar eles presos à noite por algum motivo, eles vão ficar presos sem, tipo, ter risco dela conseguir quebrar a porteira e ir pra cima dele, né? Porque ela é meio azedinha, né? Olha lá, ele também tá lá, né? Mas enfim, vamos então... É... Alimentar os pocotôncios Pra... Pra... Pra refeição da manhãzinha mesmo, né? Pera um pouquinho de aveia... Tá bem meduzida, eu não enxergo. Não meduzida, não meduzida, não meduzida... Gente, eu prometo que logo eu volto a gravar os Minecraft da vida pra vocês, tá? Tá ou não corre aqui, gente? Mas tá ou não corre aqui, senhora amada, só por Deus. Aliás, não reclamo, né? Eu agradeço a Deus que a lojinha tá indo bem. Só não sei o que que eu vou fazer quando a lojinha... Não ter mais cavalos pra fazer, né? Eu não sei. Talvez eu faça a Roby Horse. Talvez, eu não tenho certeza de alguém ainda. Mas enfim... Deixa eu colocar de volta pra mim enxergar, né? E deixa igual pros dois, né? Enfim. Acho que já chegou. Beleza. Raçãozinha para os cavalos. Eles estão esperando ali faz um tempinho. Já eu tomei café primeiro. Agora eles estão ali esperando. Beleza, deu certo. Fechamos os potes pra os pombos não descobrirem ter ração aqui dentro e não estragar também, né? Enfim, vamos lá então. Estou alimentando eles diferente no campo mesmo, né? Então eu vou mostrar pra vocês como que tá sendo o processo. Ai, meu Deus. E sim, tem gatos em cima da geladeira. Eles descobriram que dá pra dormir lá agora, gente. Agora eles ficam dormindo lá, os gatos. Meu Deus do céu. Enfim. Não julgo, né? No calor que tá também. Temos que arrumar essa bagunça também. Nossa. Deixei... Eu montei os cílios e a Kiara ontem. Deixei tudo numa bagunça, hein? Meu Deus do céu. Como estamos alimentando eles aqui fora, eu tenho que colocar esses coxos pra eles não comerem dietas no chão, né? Não ficarem comendo terra junto, pegando comida do chão. Então, pegamos e... Ai, tá uma bagunça aqui. Vamos lá, gente? Vamos? Rassunzinha pra vocês comerem bonitinho. Né, Kiarinha? Vem, Kiarinha. Vou deixar aqui pra você. Ó. Não é pra quebrar também, né, seus loucos, velho? Enfim, vamos lá pegar o rango. Tá, peraí. Difícil fazer tudo com um sol, gente. Olha, você tava sorrindo? Você tava sorrindo. Vem. Vem. Calma, deixa eu colocar pra você, ô. Ô, madame. Ô, fominha mesmo, hein? Mas é fominha. Eles tão comendo aqui fora, gente, porque... A gente tá arrumando a cocheira. Oi, bonitão. E a gente também tá fazendo uns palanques aqui, ó. Porque eles tavam quebrando a calçada, então a gente vai fazer um cercadinho aqui, pra eles não ficarem quebrando a calçada. E também... Pra... Tô fazendo um negócio de amarrar a cavalo aqui, né? Tão deixando secar ali e tudo. Pra gente poder dar banho com eles amarrados e tal. Tudo certinho. Então, enquanto eles comem, eu quero ler esse comentário aqui da Maria Vitória, que falou que não é certo montar dos dois lados, né? Deixa eu ver o que ela falou aqui certinho. Já, se não é hate. Não, tudo bem, eu entendo. E também não é de qualquer lado que você pode montar, é só de um lado. Porque esse lado é o lado que, geralmente, o cavalo assusta e ele pode correr, tentar de morder ou dar uma anotada, coisa e tal, né? Beleza. Ai, que falta de horror. Essa é uma das regras na hora de montar. Regra... Bom, tá, ok. Já ouvi até meu treinador falar isso e eu sei... Opa! Sei que ele fica um pouco irritado, mas só estou falando que não é certo fazer isso. E para ele não ter morder, na hora de montar, tem uma técnica que é muito mais fácil, não é hate. Não, eu entendo. Tudo bem. Maria Vitória, né? Tô confundindo os nomes na minha cabeça. Também acordei agora, gente. Calma. Eu queria falar um pouco sobre isso. Que... Eu olhei nos vídeos do Amando Círio, né? A gente tava tentando montar ele. Eu gravei montando os dois lados. E, basicamente, ela falou que não é certo... Não sei se eu entendi certo, né? Mas o comentário falou que não é certo montar dos dois lados do cavalo, né? Vou até sentar aqui do lado do meu companheiro. Tá comendo ali, o Godinho. A outra tá ali também, ó. Ele é muito companheiro, cara. Você pode, enquanto ele tá comendo, mexendo as pernas dele. Ele não se assusta nem nada. Tipo, ele deixa. Agora, você vai lá mexer com a cara que ela tá comendo, vê o que que acontece. Ela vai te dar uma manotada, umas mãos mordidas. Ela fica bem brava. Mas, enfim. Então, galera. Sobre isso, na verdade, o certo é montar dos dois lados. A gente sempre aprendeu a montar do lado esquerdo. Desde a história, desde os cavaleiros que andavam com espadas e tal. A espada atrapalhava querer montar do lado direito. Então, a gente sempre acostumou a montar do lado esquerdo. Tanto que tudo, até porque tudo que a gente usa no cavalo, apertar a barrigueira, mexer nas fivelas da cabeçada, é tudo pelo lado esquerdo. Então, meio que ficou prático mexer tudo pelo lado esquerdo. Mas, na verdade, o ideal é você, pelo menos de vez em quando, montar pelo lado direito. Até porque eu vou me assustar. Tipo, e eu não tô fazendo aula com o Sirius. Muito Aras, no Aras mesmo que eu montava, o Aras Adal, não me ensinaram a montar pelo lado direito. Nunca falaram nada. Eu sempre montei pelo lado esquerdo. Eu sempre acreditei nisso também, né? Depois que eu fui estudar a fundo, que realmente entendi que era diferente. Mas, então, gente. O que eu quero falar pra vocês? O certo é montar dos dois lados. Principalmente na Doma. E eu tô... Não é aula que eu tô fazendo com o Sirius. Eu estou redomando esse cara aqui. Eu tô redomando ele. É meu primeiro cavalo que eu tô redomando, trabalhando, né? Ensinando ele, tendo contato na parte de Doma mais, né? E, tipo, tá sensacional também. Eu tô muito feliz por isso. Enquanto a Maria Eduarda... Vitória, tô confundida. Tô com o Eduarda na cabeça. Por que o Eduarda na minha cabeça? Meu Deus. Acho que por causa que a dona da casa se chama Eduarda e tem que pagar o aluguel. Mas, enfim. Enfim. Basicamente, é importante porque, ó. Esse carinha aqui, qualquer cavalinha aqui, ó. Ele tem um olho aqui e um olho lá, né? Um olho em cada lado do rosto, né? E... O cérebro dele funciona, tipo... O tico e teco desse lado, desse olho aqui, não bate com o tico e teco do lado desse olho aqui, entendeu? Ele... A gente costuma dizer... Nós, domadores, eu estou aprendendo a domar, então eu vou ser domadora também. Costumamos dizer que o cavalo tem dois cérebros. O que ele aprendeu do lado esquerdo, ele não aprendeu do lado direito. Por isso que quando você, às vezes, vai sair cavalgar, vai passar por algum lugar, quando você está indo nesse lugar, ele passa por uma moita e tal, e passa tranquilo. E, às vezes, nesse mesmo lugar, já aconteceu com a Kiara. Na volta, ele empaca, ele estranha, ele bufa, ele... E porque o olho... O outro olho dele que está vendo, não tinha visto antes e está estranhando, entendeu? E... Basicamente é isso. Então é muito importante. O que você ensina do lado esquerdo, você ensinar do lado direito para o seu cavalo. Por exemplo, por isso que a gente roda na guia, dos dois lados, a gente mexe, tipo... Se o cavalo soubesse do que você ensinasse do lado esquerdo, tipo, vou pegar a pata esquerda, a mão esquerda dele e o pé esquerdo. Se ele soubesse que você... Se a cabeça dele funcionasse igual dos dois lados, você não ia precisar ensinar do outro lado também, mas você precisa ensinar. Para ele aprender dos dois lados também. E... E é muita coisa, assim, gente. E, por exemplo, tanto que é bom ensinar você o cavalo dos dois lados, porque, por exemplo, esse carinha aqui, ó, ele é um puro sangue inglês, veio do Jockey Club. E o que os domadores do Jockey Club ensinam, os treinadores? Galopar sempre pegar o galope na mão esquerda. Por quê? Porque a pista vai em círculo na mão esquerda para correr naquela pista gigante. Então, para ele galopar na mão esquerda, ele fica mais confortável e ele fica mais rápido. Ele tem mais equilíbrio do que galopar com a mão direita. Então, toda vez que eu vou tentar galopar o Sirius, ele pega com muito mais facilidade na mão esquerda, porque ele foi ensinado só a fazer o galope na mão esquerda. Assim como também os cavalos crioulos que fazem laço comprido, eles também têm mais facilidade de pegar galope na mão direita, porque é a mão que ele vai ir atrás do bezerro ali do gado para fazer o laço. Então, é o que eu quero dizer para vocês. O certo, tem o pessoal do laço comprido ensina mais para o lado direito, o pessoal do Jockey Club mais para o lado esquerdo. O pessoal do hipismo ensina os dois lados, porque a gente vai fazer curva para saltar o obstáculo pelo lado esquerdo, pelo lado direito e tal. Então, não é só montar, mas tudo envolve você mexer com o cavalo dos dois lados. E principalmente na doma você tem que montar dos dois lados, porque o cavalo não pode se sustar de um lado só, entendeu? No Arsadau, que era onde eu aprendi a fazer hipismo, eles só me faziam montar pelo lado esquerdo. Eu nunca, nunca... Na verdade, eu até refleti, mas eu não perguntei, sabe? Por que que não pode montar pelo direito. Mas sempre foi pelo lado esquerdo. A escadinha sempre foi pelo lado esquerdo, né? Mas, na verdade, tudo bem. Você está fazendo aula tranquila, você montar só pelo lado esquerdo. Mas é sempre bom, de vez em quando, até por algum imprevisto, por exemplo, você montar pelo... Oi, amor! Vai lá roubar o dela agora? Não vai roubar o dela não, porque ela vai te dar uma adotada, homem. Por isso que é bom você montar dos dois lados. Por exemplo, vamos supor assim, que você está cavalgando em uma montanha, alguma coisa assim também, ou está perto de um rio, e você tem que desmontar. Mas você não vai conseguir montar ou desmontar pelo lado esquerdo, porque tem algum obstáculo ali. Vai, uma montanha, uma pedra, um rio, você está cavalgando em uma montanha, tem um penhasco. Você vai ter que montar ou desmontar pelo lado direito, seguindo a trilha, né? Por exemplo, estou dando um exemplo aqui para vocês, tá? E se você não ensina o seu cavalinho a te aceitar subir e descer dos dois lados, como que você vai fazer isso do nada e ele não vai saber fazer, ele não vai entender o que está fazendo. Ele pode ter chance de se assustar. E se você estiver num barranco, ele pode se assustar e ele pode cair do barranco, basicamente, entendeu? É isso que eu estou tentando chegar ao ponto para vocês. Eu não sei se a Maria tentou me explicar que eu não posso montar pelo lado que está me mordendo e tal, mas o certo, na verdade, toda vez que o cavalinho reagir, você tem que ensinar ele a te aceitar. E é isso que eu estou fazendo com o Sirius. E ele está muito melhor. Ele não está mais me mordendo, vocês podem... Eu vou deixar um trecho daqui a pouco aqui do treinamento que eu fiz ontem com ele, tá, gente? Ele está fantástico, ele melhorou muito. E você falou que tem uma técnica mais eficaz, né, de ele não te morder. Mas eu sempre aprendi, se o cavalo morde, se o cavalo dispara, se o cavalo faz qualquer coisa que você não queira, a maioria das coisas... Nossa, meu nariz está coçando. A maioria das coisas você vai resolver no giro, rodando ele. Porque o giro para o cavalo é um castigo. Por exemplo, ele não gosta de ficar girando porque desequilibra ele. E o cavalo não gosta de ficar desequilibrado porque ele é uma presa e desequilíbrio para ele significa que ele pode, tipo, cair. Não é que eu vou derrubar o cavalo, tá, gente? E é desconfortável para ele. Ele odeia isso. Por que você quase jogou em mim, cara? Ô, Sirius! Poxa, você quase arremessou um negócio em mim, cara? Arremessou o pote vivo. Você é doido? Meu Deus, cara, enfim. O que foi? Oi, amor. Oi. Ele não chegava, assim, na gente, né? Não. Ainda não confio muito nos pés dele perto de mim, mas tudo bem. A que ela terminou de comer, então é melhor eu sair daqui, senão ela começa a implicar com ele, né? Esqueci onde eu estava falando com vocês, a parte do assunto que o Sirius me distraiu aqui. Mas, enfim, gente. Outra coisa que eu quero falar, sempre busquem... Tipo, eu sei que vocês, alguns fazem aula ou não fazem. Na época que eu fiz hipismo, de 2012 até 2017, no final, né? Que eu aprendi muita coisa montando. Só que o Ara só me ensinou coisas em cima do cavalo. Eu só aprendi a escovar lá e tal, certinho. Porque eu era xereta. Eu ia lá no tratador e falava, ó, posso me ensinar a escovar? Eu pedia para os tratadores, sabe? Senão eles não ensinavam. Eles só ensinavam, você está em cima do cavalo, o que tem que fazer em cima do cavalo. Então, gente, por mais que vocês façam ou não façam hipismo, busquem pesquisar. Exemplos que eu sempre assisto professores é a Fabiola Luchin, que é uma ótima domadora. Sempre falo dele aqui, né? O Kelson Zamato, né? Que é o Acadêmicos do Cavalo. O Paulo Roberto também, que é um senhorzinho que sempre está domando o cavalo. Sempre acompanho os vídeos dele também, que ele ensina muito bem. A TV OC, que está aí na TV passando há anos. Agora tem o YouTube, tem o Tiktuk da vida. Cara, são ótimos também. Tem outros aí que eu não estou me lembrando agora. Em relação ao equitação, você pode estar acompanhando a Mayara também, né? Que ela também ensina bastante coisa interessante. Não estou lembrando de toda a lista agora, mas, cara, eu vou deixar aqui a lista que eu lembrar. Acompanhe esses caras, que eles são top. Também tem um no Tiktok, né? Que se chama Gustavo Fazendinha, né? Eu também assisto o vídeo dele. Algumas coisas que ele fala, eu não concordo tanto. Mas é bom também. Só que eu acho que esse cara é muito doido à cabeça. Porque ele pega cada cavalo, que é cada B.O. O cara que eu não teria que parar de pegar. Nossa, o mosquito aqui. Cara, volta e meia ele está gravando que está no hospital porque levou um coice, um chute na cara, umas mordidas, foi atacado. O cara pega só pepino para domar, né? Meu Deus do céu. O cara, eu tiro o chapéu mesmo, porque para lidar com esses bichos aí é complicado. Mas enfim, cara, esse comentário aí que a Maria comentou, eu só queria deixar claro a minha explicação para ela e para todos vocês sobre o que eu acho sobre montar os dois lados. Que tipo, na história sempre foi montar do lado esquerdo por causa dos reis, das espadas que usavam e atrapalhavam para o lado direito. Mas o certo para o cavalo te reconhecer montando os dois lados e não assustar é você sempre estar, pelo menos de vez em quando, montar para o lado direito para ele não esquecer também, né? Eu sei que vocês treinam e não é ensinado isso, né? O pessoal que treina e tal. Mas eu acho que é importante, pelo menos uma vez por mês, montar. Vai quebrar! Sirius! Ô, filho da égua! Eu não vou comprar outro! Vai quebrar, mano! Já quebrou o outro balde! Ai, ai, cavalos! Cavalos sendo cavalos, né, gente? Eu acho que eu vou ter que comprar aquelas bolas imperativas para cavalo para o Sirius, cara, porque ele gosta de brincar, cara! Nessas bolas que não dá, esses... Vai quebrar tudo o meu balde porque ele quer brincar! Ai, meu Deus do céu! Coloca uma camisa para aparecer no vídeo, né, homem? E a perna! Enfim, teve outro comentário que falou para me vender a Chiara porque eu andei mencionando nos vídeos que a Chiara é meio monguinha, né? Tipo, o que esse cavalo tem de velocidade e de potência, a Chiara é devagarzinho, né? Nossa, eu só estou torrando a minha cabeça agora, enfim, vamos sair daqui agora! Gente, a Chiara, ela é mais difícil de tocar, eu admito para vocês. O que eu não uso nos Sirius é uma esporinha que eu tenho ali, com ela eu tenho que usar. E às vezes eu tenho que usar até um pedaço de couro que eu tenho ali, que era o último... Era o antigo látego dela, né? Que arrebentou da célula e coloquei um látego novo, né? E às vezes eu levo ele junto, quando eu estou montando ela, para tocar ela, para dar uns toques na garupa dela. Porque, gente, vou sair aqui para o que está mais claro aqui e menos torresmo, vou virar, né? Ela é bem monguinha, então você tem que dar uns toques nela para ela conseguir isso, senão ela não vai. E mesmo com aquela espora que eu tenho que é mais tranquilinha, menos forte, ela não vai, cara. Eu não sei como foi ensinada essa égua. Tem um cavalo que tem temperamento mais frio, igual ela, que é mais devagar, mas eu acho que tocaram tanto a cega antes de eu comprar ela, tocaram tanto que a espora nem faz efeito, sabe? Então, às vezes eu tenho que tocar ela com alguma coisa na garupa dela, coisa que eu não gosto muito de fazer. Eu espero que com o tempo ela comece a compreender que, tipo, só o toquinho da espora, ela já responda melhor do que ficar tocando atrás dela. Eu não gosto disso. O pessoal fala para vender ela, porque ela é muito devagar e tal, mas, gente, ela é muito, muito mansa. Ela é muito mansinha. É difícil achar um cavalo que não se assusta igual a ela. A única coisa que ela se assusta, para não mentir que ela não se assusta com nada, ela se assustou uma vez com a mangueira. Porque estava a mangueira no chão, ela achou que era uma cobra, basicamente. Então, ela se assustou com isso. Mas, fora isso, ela não se assusta com nada. Ela é muito mansinha, muito curiosa, ela é nova, ela gosta de aprender as coisas. E eu acho que ela gosta de criança, porque esse tempo atrás veio uma escrita aqui, ai, desculpa, ela veio buscar um cavalinho aqui, que ela comprou, e eu não lembro o nome dela agora. Ela me fugiu da cabeça. Mas a Chiara, gente, a Chiara que, tipo, é meio azedinha, foi super bem com a família dela, principalmente com a criança. Parece que a Égua gosta de criança, sabe? Então, acho que seria uma... Como ela é temperamento frio, e não se assusta com nada, quando vinha escrito aqui, ela não montou aquele dia, eu queria que ela montasse, se quiser dar uma volta e tal. Só que estava chovendo. Mas quando eu virei inscritos me conhecer, me visitar e tal, o cavalo que vão montar ela. Eu já tenho até uma cela, que é aquela marronzinha que eu uso, que nem serve direito pra mim, né? Mas pra criança serve, que é bem menor, né? A cela mais pequena, né? E, ó lá. Ó lá o outro mexendo com o cavalo. O homem que tinha medo de cavalo lá, ó. Ai, meu Deus do céu. Que bom que eles estão se dando bem, né? Depois que... Vim uma cela nova que eu estou comprando, parçado pelos mil rins da minha vida, né? Eu comprei uma cela maior pra servir melhor a mim, porque eu sou pernuda também, né? Aí eu vou colocar na maquiada pro Luiz montar também, ele aprender a montar. Vou ensinar ele a montar. Ah! Pegando o pezinho. Pé de pé! A mão, na verdade, né? Tenta pegar o pé agora. Ah, que bom. Só peidar na minha cara. Ah, meu Deus! Olha que orgulho que eu estou desse homem, gente. Enfim. É o seguinte. Então, basicamente, como eu estava falando, é que quando eu ouvi inscritos aqui, ela é uma erva muito boa pra criança montar. É muito tranquilinha, não dispara. É difícil fazer o bichinho disparar. Agora, o Sirius, eu não confio deixar ele na mão de uma criança. porque ele é... Eu estou redomando ele, ele está prendendo e ele é ligado no 220, né? Já a Chiara é mais tranquilinha, ela é mais uma vibe vou caminhar com preguiça, né? E ela não se assusta com nada, já o Sirius se assusta, né? Então, ela é ideal pras crianças vir e montar. Ela parou de morder também, parou de dar uma notada. É claro, na hora da ração, você tem que respeitar. Da ração e sai fora, porque na hora da ração é um momento sagrado pra ela. Se você ficar, você vai levar, né? Mas, enfim. Então, por isso que eu não quero vender a Chiara. Ela é muito boazinha e eu acho que quando viram inscritos montarem, passearem com ela, interagirem com cavalos, tipo aqui em Bocaiú, são muito bem-vindos, né? E ela está cada vez melhor também. Agora que vocês já comeram, eles estão indo lá pra baixo, vão lá pra baixo no rio, lá que tem mais sombra, está ficando calor hoje de novo. Gente, eu vou deixar uns trechinhos narrados que eu montei ontem, o Sirius, pra vocês verem. Tipo, o último vídeo que foi esse aqui, ele estava muito, 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 muito ligeiro, muito nervoso, muito assustado, porque ele me mordei. E, cara, veja, tipo, em uma semana e meia, duas semanas quase, montando todo dia quase, né? Ele está muito melhor, né? Ele está... Nossa, está com uma espinha aqui, ó. Ele está bem diferente. Então, fiquem aí com o vídeo e veem como que ele mudou. Tipo, não quis disparar nenhuma vez. Eu não gravei indo lá pro vizinho lá atrás, mas ele não disparou nenhuma vez. Ele só galopou quando eu pedi pra galopar, só trotou quando eu pedi pra trotar, foi bem mais tranquilo. Ele está bem incrível também, então fiquem com o vídeo aí pra vocês verem como que está o desempenho desse cavalo incrível. e aí e aí e aí e aí e aí e aí Nesse momento eu tava distraindo ele, né? Eu tava só ali na cela pra ele não ficar ansioso esperando montar, tava só mexendo ali com ele bem tranquila Aí eu coloquei o pé no estribo, ele começou a olhar pra mim, pedi pra ele olhar pra frente, fiquei ali com o pé no estribo só por um momento, mexendo com ele Ele deu um passeio pra trás, deu um pululinho pra voltar no lugar, fingi estar subindo, acalmando ele, pedindo pra ele olhar pra frente Fiquei ali um pouquinho, só fingindo que ia estar ali sem subir, só pra ele não ficar ansioso na hora de, ai meu Deus, vai subir, vai subir Só acalmando ele bem tranquilo até a hora que subi, né? Peguei, ah, então vamos Aí eu montei, ele não foi pra frente, só dei um passinho, acalmei ele, fiz carinho, agradei, me ajeitei na cela E aí, depois de terem ido muito bem, acalmadinho, pedi pra ele ir, pedi pra sair pro lado também, né? Não sair pra frente, né? Pedi pra dar a volta pro lado, pra não ficar com a programação na cabeça de sair pra frente, né? E olha ele fazendo o círculo que eu tô pedindo, tipo, andando tranquilamente E antes ele tava querendo trotar e galopar e acelerar logo pra chegar na cocheira, chegar perto da cocheira E quando chegava no portão da saída da fazenda, ele queria correr, né? E olha como ele tá tranquilo agora, andando bem calminho, bem sossegado Pedi alto, parou Amor, ele não se comportou bem hoje, faz quatro voltas, onde você fez duas? Fiz carinho, eu agradei quando ele respondeu, pedi pra mudar de lado, mudou tranquilamente No outro lado também andou tranquilo, super calmo, super... um cavalo totalmente diferente do que quando chegou aqui, né? Ele tá incrível, gente Inclusive a vaquinha tá rolando ainda, quem quiser tá ajudando pra gente conseguir comprar esse cavalo E não deixar voltar pro dono antigo, né? E olha como que ele tava caminhando tranquilo, normal, sem nenhum sinal de querer correr Nenhum sinal de querer disparar e ir logo pra cocheira Tá bem tranquilinho, gente, bem, tipo, sossegado Nem tava bufando, nem tava com as pernas, tipo, tremendo de querer correr e acelerar logo Bem tranquilinho, eu tô com a rédia frouxa E antes de que fica a rédia bem esticada, né? Mas faz quatro voltas aqui antes Faz mais uma Só pra ele não ficar ansioso, sabe? Rédia frouxa, andando bem tranquilo, sem aumentar a velocidade Bem tranquilinho Ele tá, tipo, muito, muito sensacional Aí agora nesse momento eu vou descer lá pra baixo Vocês podem ver que ele não deu nenhum sinal de mínimo empacada Pra querer voltar pra cocheira, ele só foi, né? Dei um alto antes aí Agradei de volta e a gente saiu lá pra baixo Sensacional, cara É outro cavalo, gente Outro cavalo, incrível Ali que ele dava umas empacadinhas, virava pros lados pra não querer ir Olha como que ele foi bem tranquilinho, bem sossegado Desceu tranquilo Ele tá indo até lá embaixo tranquilamente Não teve nenhum problema Do que antes ele ficava empacando, querendo virar de volta pra cá Pra vir correndo Foi super tranquilo E o que é mais sensacional Na volta ele veio caminhando tranquilamente E vocês podem notar que na volta Podem olhar a rédea Que a minha rédea está bamba Eu não estou segurando ele A rédea tá, tipo, bambinha Tô deixando só com um pouquinho de contato Mas bem frouxo, pra ver que ela balança E ele vindo sem nenhum momento querendo correr pra cá Querendo disparar igual no outro vídeo Ele tá totalmente diferente Totalmente um cavalo novo, gente Um cavalo diferente E dizem que o cavalo velho não aprende Olha só, ele tem 10 anos E olha a diferença desse cavalo, cara Olha como que ele tá Ele tá sensacional Acho que logo até o Luiz vai poder montar nele, cara Agradei, agradeci Foi fantástico, muito bem Muita coisa mudou com ele, né Tá bem diferente Eu tô muito feliz com ele E, bom Por hora o vídeo foi esse Comenta o que vocês estão achando do desempenho dele Comenta o que vocês acham sobre eu ter falado Sobre montar do lado esquerdo, direito, etc Um monte de coisas Mandem perguntas pra mim nos comentários Se quiserem que eu responda alguma dúvida de vocês e tal E eu acho que é isso, pessoal Um beijo pra vocês E tchau 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 Tchau